É isso aí, meu irmão. Seja bem-vindo ao Terreno São Sebastião. Não se mexe. Seja bem-vindo ao Terreno São Sebastião. A missão vem do Rio de Janeiro, sou do samba, sou do de samba Do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o meu fã Do Rio de Janeiro, sou do samba, sou do de samba Do Rio de Janeiro, é a namorada em visão Sou do samba, sou do de dom, dom, dom Música O representante do peito, levando no peito Como um semblante, por isso ver que eu sou Da natureza do rio, do samba, da lava, com lata Que samba, na porta do pé Mostra pro mundo inteiro como é que é